Ora, estamos então com o doutor Julio Machado Vaz, esteve hoje aqui na Biblioteca Municipal numa ação da Universidade Sénior a dar uma palestra. Vou fazer uma pergunta, como sempre se definiu como o arqueólico, ainda vive para o trabalho? Então, estar aqui é prova disso, não é? Fiz consultório, me tive no carro a correr, vim aqui e agora vou para o Porto para jantar com a família e depois amanhã recomeço a corrida. Sim, infelizmente, isto não é um auto-elogio, nem perto, infelizmente continua a ser um arqueólico, é verdade. Hoje teve aqui uma assistência, foi casa cheia, qual é o balanço que faz desta tortulha, digamos? Faço um balanço muito bom porque desde o início, tanto eu como moderador, deixámos claro que estávamos aqui para conversar com as pessoas e não para fazer conferências. E como viu e ouviu, aquilo que aconteceu foi uma conversa, já estou velho demais para conferências. O tema hoje era o envelhecimento, o envelhecimento é só um estado? O envelhecimento é um trajeto e não tem que ser dramático. É evidente que à medida que envelhecemos a probabilidade de termos algum tipo de doenças é maior, ninguém está a escamotear isso. Agora, também a possibilidade de envelhecermos de um modo bem mais saudável está ao alcance das nossas mãos em termos dos nossos comportamentos e, mais importante do que isso, ao nosso alcance, se nos forem dadas as condições socioeconómicas, para termos estilos de vida saudáveis. Se não tivermos essas condições, não podemos fazer milagres sozinhos. Obrigada. Eu é que agradeço. Deus meninos. Obrigada. Ora, temos agora então a Isabel Carvalho, é a Presidente da Universidade Sénior, mais aqui uma ação organizada pela Universidade Sénior. Foi casa cheia hoje? Sim, ficávamos muito, muito satisfeitas. Tivemos muitos amigos, muitos alunos, muitos sócios e ainda tivemos a representação de um grupo de pessoas, de alunos e professores da Universidade de Vizela, da Universidade Sénior de Vizela, que foi maravilhoso, acho que foi muito bom. Conseguiram trazer aqui uma personalidade muito importante. Olha, é assim, eu própria penso muitas vezes como é que eu consegui. Foi tão fácil, eu pronto, consegui falar com ele e ele disse-me imediatamente que sim. Não me pôs questão de, olha, tem de ser, não sei, nada. Acedeu imediatamente ao convite, que nos honrou, é evidente, e que a casa estava cheia, exatamente, porque é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que fala o que sente e muito simples, muito humanista, é excepcional, é uma pessoa excepcional. O tema de hoje também era o envelhecimento, é um tema que é importante também e a forma como se encara este envelhecimento. Sim, sim, o envelhecimento, nós falamos muito do envelhecimento ativo, que não é propriamente o envelhecimento ativo. O ativo, nós vemos em jornais e fala-se muito do envelhecimento ativo, mas aquele que faz educação física. As pessoas fazem educação física e é envelhecimento ativo. Não é, e foi provado aqui com o professor, porque mais importante que a atividade física, é também a atividade intelectual, é a pesquisa, é o interesse, isso é que é o envelhecimento ativo, isso é contrariar uma possível demência, é contrariar o Alzheimer, e a Universidade Sénior, nesse aspecto, como noutros, está continuamente a arranjar eventos que leve, que traga pessoas que se interessem por estas causas. Posso já dizer, é que estamos agora a negociar com a Associação do Zeca Afonso para virmos fazer uma, isto é em primeira mão, para virmos fazer aqui uma canção da liberdade. Será mais ou menos assim o tema que vamos trazer cá. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.